O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, da zika e da febre chikungunya, é também prioridade para a gestão do prefeito Douglas Augusto. Por isso, na tarde desta sexta-feira, a prefeitura lançou um plano emergencial chamado de Ação Conjunta de Combate à Dengue, com ações estratégicas integradas com todas as secretarias do município. As medidas emergenciais para início imediato são A conscientização sobre o mosquito nas escolas, nas unidades de saúde, para os servidores e em todos os prédios públicos. Adequação dos ecopontos e ecocentros. Conscientização ambiental. Palestras e entrega de panfletos e materiais de divulgação sobre o mosquito. Caminhadas de conscientização ao combate à dengue. E o retorno do cata bugiganga em todos os bairros de Itatiba. O plano emergencial também vem como uma resposta, por conta do número de casos investigados e registrados de dengue em Itatiba no ano de 2016. Investigados foram 321 casos e registrados durante todo o ano foram 93 casos. O secretário de Saúde, o doutor Fábio Luiz Alves, reforçou a importância da colaboração da população para as ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A gente entende que a população tem uma contribuição muito importante para diminuir os criadores, né? Que são as suas práticas em casa, o cuidado com o terreno, o cuidado com as plantinhas, ou seja, são atitudes e práticas muito simples que têm um impacto importante. Então, é esse momento de poder articular a população, pensar no conselho de saúde, pensar a participação desde o começo, a gente entende que é uma grande contribuição, pode trazer um impacto muito positivo. A gente entende que o nosso papel é compreender o modo que a população pode nos ajudar, buscar recursos dessa própria população, mobilizando ações intersetoriais, mobilizando e permitindo que o agente comunitário de saúde possa estar no domicílio, identificando possíveis criadores e espaços de risco, tentar identificar no território, nos bairros, quais são esses loteamentos fechados, essas casas com problemas, ou seja, esses pontos estratégicos de risco para a gente é muito importante. Então, a participação da população, a gente não tem dúvida que ajudará a eliminar esses criadores. Estiveram presentes no lançamento da ação os agentes de controle e combate a endemias e os agentes comunitários de saúde. Na ocasião, o prefeito Douglas também assinou o decreto que autoriza os servidores municipais a realizarem o pagamento de incentivo financeiro para esses profissionais da área da saúde. O decreto visa permitir que os servidores da prefeitura, alguns servidores efetivos, possam realizar agora o pagamento aos agentes comunitários de saúde e também aos agentes de endemias, um pagamento que tanto eles já cobravam a prefeitura em anos anteriores. É um incentivo, uma bonificação por resultado, para que eles, como o próprio nome diz, se incentivem e colaborem ainda mais na campanha, na luta contra a dengue. Então, acredito que é algo merecido, é uma verba federal que já vem, que ficava parada nos cofres públicos ou era administrada de outra forma e que agora, nós apurando o saldo, nós vamos pagar esse direito aos servidores.